Estamos de volta com mais um Sensacional Rolê de Chrono Trigger, agora vou estar em busca de fazer mais um final e então eu vou aqui falar no Baldi e bem uma coisa que eu disse quando estava zerando a vez anterior, que eu fiz algo que vai poupar muita coisa no meu tempo, muito, muito, muito demais da besta, ela cortar as primeiras etapas e aquilo né, principalmente eu vindo pelo Baldi, que pô, na primeira vez é batalha pra caramba, vamos lutar com certeza, isso aí, ué, cara, aquele buraco foi o resultado de algo que, não, aquele buraco foi o resultado do dano que infindimos, eu queria que fosse o fim, mas sinto que não será, ah, acho que não temos escolha, então, não que fosse assim, uma batalha muito arrumada, caso eu fizesse pelo outro ponto lá, que é o lá na praça, é, pô, lutando contra os lados, sei lá, é o que, um minuto, um minuto e meio, então, ainda assim poupa o tempo né, cara, então, eu já posso ir aqui direto, vir na segunda forma, depois na terceira forma, e fica tudo certo, incrível, ele possui DNA de cada organismo que habitou nesse planeta, o cara é cheio dos DNA, eu, hashcat um dos DNA, Ok, vamos ouvir, ateu, sei lá, das mulheres, da mulher, por exemplo, a princípio? Ah, ele é de proximidade, entendi, então vou usar ele de botar, e explosão, vou usar só o golpe ali que pega em todo mundo, quero nem saber, ficou sem MP, Mega Elixir na batalha dele, mas também aquilo né, assim que a batalha começar, pô, acho que vale a pena usar pracadaria comigo, cara, ah lá, resolvido, provavelmente a luta vai ficar na merda, então já vou usar a Quilena, volta pra usar pracadaria, será que espada de fogo 2 dá um dano bom? Ah, não muito né, como é que é esse anel de fogo, acho que eu nunca usei essa habilidade antes, ué, eu não posso usar? Ok, bomba dupla eu também não posso usar, então já imagino como ele é né, vou dar cura laser só pra garantir aqui a felicidade da rapaziada, e vou causar luminéria e explosão, aqui, olha bem, é essa família, ele é uma mulher que está muito f gasoline agora, eu fico muito bolado com esses golpes de proximidade cara, eu fico muito bolado com esses golpes de proximidade cara, eu fico muito bolado com esse golpes de proximidade cara, eu fico mais um, não, vou Escolher a violência. Agora eu estou redondando o que eu faço, maluca. Agora eu entendo, ele vive um planeta o mais longo possível, selecionando as formas mais desejáveis de vida, permitindo assim que ele sugue seus DNAs. A jovem que vê a luz no pico da morte deve ter todo aquele DNA. Posteriormente eles migrarão para outros planetas, onde lá repetirão o ciclo. É um parasita, dormindo no interior da terra o tempo todo, roubando todo o nosso progresso. Suas capacidades ofensivas são incalculáveis, meus sensores estão superaquecendo. Impossível. Você não pode brincar com o mundo inteiro e achar que deixarei levado. Me foi dada a vida pelas mãos de humanos, mas vida é vida e eu não sou diferente de Luke e dos outros. E aí, vamos lá. Esse planeta é nosso lá? Bora galera! Avengers Unite! É assemble né cara? Tá. O negócio de Unite é do discurso do... é... qual o nome? Grande Ditador. Será que esse golpe vai matar ele? Não. Então eu vou botar você para usar a Mega Elixinha logo que ele já resolveu minha vida. Aqui eu vou usar a Electrocutar por enquanto. Porque... Como ela é consideração né? Que tipo... Dar dano nesse do meio também ajuda. Porra! Caraca! Amassou a Luka! Que isso! Vamos que vamos! E aí... Quanto mais rápido ficar... Só o da direita... Mais tranquila fica a minha vida. Mas eu acho que... sei lá... Desses dois golpes... O do meio não passa não. Ah lá! Morreu sabia! Caraca! Agora é só focar 100% o Danoneiro! E aí... E aí... E aí... E aí... O que eu vou ver... Melhorado pra caramba o Crono... Foi porque... Eu vou usar muito ele agora. E aí... E querendo ou não... Nessas versões antes dele me arrer... É... Eu não consigo... Troncar ele do time. E aí... Então... Acaba que fica melhor mesmo... Deixar ele pico pra... Facilitar esse progresso... Já que ele vai estar em toda a equipe mesmo... Já que ele vai estar em toda a equipe mesmo... Já que ele vai estar em toda a equipe mesmo... Tô saindo atacando... Na esperança... Que eu vou conseguir matar ele... Antes de... sei lá... Ele restaurar a defesa... Morreu! Caraca! É... Foi muito rápido... É isso aí... Mais um final realizado... Caraca! Esse foi intenso mesmo... Esse foi muito rápido... E ó... Que eu nem fico a sacanagemzinha do... Daquela... É... Aquele braço lá do Robo... Tem o braço que... O dan dele corresponde ao... Último... Último número do HP dele... Então se você deixar o HP dele sempre cheio... Ele tipo... Dá uns danos absurdo... Mas... Isso é roubado! E aí... Qual é desse final? Bem, já sei que é diferente... Eu tava com medo de... Ter zerado... E feito o mesmo final daquela outra vez... Mas... Já meio que tá óbvio que não foi... Agora... O Robo que é o herói da história... É... Ah lá... A Atropos é a Marvel... Pô... Engasado que é tipo... O choque deles é bom porradão... E aí cara... Como é que você tá? Você tá bem? Pô... Deixa eu cair o seu... Seu... Core i7 aqui... Seu... Core i7 aqui... Acho que uns três finais diferentes... É... Aparece eles dois aqui... E aparece a... A... A Epoque... Viajando assim... O que mais tem de... De... Informação... Desse... Que esse momento é... É basicamente um... Marvel... Um Aref... Né? Convenhamos... O que é isso? O que que tá havendo? Ah... Ele é um herói mesmo, cara... E aí... Saúde aí... Takáááá! O herói lendário... O mais bravo de todos... O Camisa 10... O moleque é bravo! 5 anos de idade... Moleque já tá... Matando... Todos os demônios da Idade Nédia... Hehehehe! Isso é muito bom, cara... Ah lá, amassou o Ozzy no tapa? Ué? No fim das contas, nós somos os vilões. Ah, agora começa, eu acho que começa o crédito de verdade, né? É, não tinha muita coisa de crédito de verdade. E agora os outros créditos mais longos ainda. E é isso aí, o herói lendário, estamos na contagem de 5 finais nos jogos. Com certeza eu vou salvar, deixar o progresso bonitinho aqui. Maravilha, claro que eu vou retornar aqui a tela do início. Cara, é muito legal o que a gente vai vendo conforme as paradas vão completando, cara. Pô, eu acho muito legal ver isso, cara, eu acho muito da hora. E é aquilo, ainda falta... Ah, isso aqui eu não sei o que é, mas... Um dia eu descubro. Então é isso, na real, vou já voltar aqui pro jogo carregado. Sair da barriga da besta. E bem, é, num momento, o que... O que faz esse final acontecer é eu ter conseguido a primeira parte da Massamune, mas eu não ter conseguido o... Aquela... Qual o nome da parada? Não, todo mundo vai errado. Ué! Eu não salvei? Ah, eu fui muito bobo! Eu não salvei! Caraca, vou ter que fazer várias coisas. Enfim, é isso aí. Então eu vou fazer offline mesmo. Sem gravar, no caso. Então até o próximo episódio. É nóis! Tchau!